Por que a gente precisa, até eu gostaria que a senhora citasse um pouquinho de exemplos de outros países, por que a gente precisa de uma legislação específica? Porque também a mulher sofre violência, o idoso sofre violência, públicos específicos que são vítimas de violência. Mas todos são seres humanos, né? Quer dizer, a legislação, ela teoricamente, ela defende o ser humano, a legislação é para todo mundo. Então por que ele precisa de uma legislação específica para públicos específicos, sendo que ninguém deixa de ser ser humano, né? Pois é, e até a Constituição diz, né? Todos são iguais perante a lei, né? É bem isso, mas por que precisa ter uma legislação específica exatamente por serem alvo da discriminação e do preconceito? São segmentos chamados vulneráveis. Por que nós precisamos ter o estatuto do idoso, o estatuto da criança, o estatuto do consumidor? Ou seja, são parcelas da população alvo de algum tipo de exclusão, de discriminação. Então precisa ter uma legislação positiva, algo que chame a atenção e aí que se chama microsistema. Uma lei ampla, assegurando todos os direitos, punindo as atitudes contrárias àquele segmento. Isso dá um pouco mais de visibilidade e, via de consequência, de mais respeitabilidade. Bernardo, como é que vocês avaliam o estatuto em si também, né? A palavra é exatamente essa que a Maria Berenice falou. Visibilidade. A gente está falando de uma população que é marginalizada pela sociedade, né? Que é invisível. Então, essas violências que acontecem no dia a dia, elas são invisíveis. Elas não aparecem. Quando aparecem, é um auê, né? A gente vê, por exemplo, a transexual, Fernanda, que foi agredida de forma violenta no trânsito. Quando isso acontece, a gente tem um movimento da sociedade de dizer, olha, que errado, que ruim que é isso aí. Mas tem muita violência no dia a dia que não aparece. Travestis e transexuais são agredidas todos os dias no centro de Porto Alegre, nas regiões que tem um baixo público, uma baixa circulação, uma população que acaba buscando um serviço de profissionais do sexo por parte dessas pessoas, né? E elas são agredidas e são violentadas todos os dias, né? Então, nada mais justo que a gente tenha uma legislação que traga proposições, tanto afirmativas quanto punitivas, para essa situação. Para que a gente traga pessoas marginalizadas para a luz do direito e para a luz da sociedade. Em relação aos países ditos desenvolvidos, como está a nossa legislação? Ó, nós, a nossa legislação só tem zero ainda. Então, agora nós estamos péssimas. A partir desta decisão do Supremo, que teve um efeito vinculante, melhoramos muito, né? Ao menos há o reconhecimento. E o que já está acontecendo é a possibilidade, inclusive, do acesso ao casamento. A partir dessa decisão, juízes com sensibilidade, com coragem, admitiram. Então, nós temos pessoas que casam. Isso não acabou com a sociedade, não fez todo mundo virar homossexual. As pessoas têm um medo um pouco injustificado e se acham, assim, ó, do direito de punir, do direito de agredir, de arrancar, mordir da orelha de alguém. Porque acha que é a pessoa homossexual. Em que mundo é esse que nós ainda estamos vivendo? Então, em termos de legislação, o Brasil é um desastre. E o que é divulgado, é o que o Bernardo diz, a maioria dessas agressões não são veiculadas. Mas o que é? Quando é na Avenida Paulista, né? Que é o centro nevrálgico do Brasil. Mas isso acontece sempre. Essa é quase que só uma ponta do ICBERG para chamar a atenção de que muito ainda tem que ser feito. Doutora Elizabeth, em relação à questão, trazendo para um outro lado, a questão do casamento e a questão da constituição da família. Sim. Entre pessoas do mesmo sexo. Como é que a senhora avalia que a sociedade vê isso? E como é que fica a questão, por exemplo, da situação das crianças que são criadas por duas mulheres ou dois homens, né? Quer dizer, existe um estereótipo, existe um paradigma de família que é quebrado nesses momentos. E como é que, do ponto de vista psicanalítico, como é que isso é trabalhado? Existe um paradigma que é efetivamente quebrado na nossa cultura, porque existem muitas culturas onde esse paradigma não é exatamente igual ao nosso. Mas se nós ficarmos na nossa cultura, a gente vai ver que existem trabalhos a respeito de famílias que se chamam famílias homoparentais, desde 1970, 75. Então, a partir daí, se vem fazendo estudos sobre como é que ficam essas crianças. E o resultado desses trabalhos indica que as crianças ficam muito bem. Ficam, elas têm uma proporção de doenças e problemas de desenvolvimento exatamente na mesma medida que crianças filhas de famílias heterossexuais. Então, é importante que isso seja do conhecimento, porque eu escuto muito dizer, ah, não, mas pobre das crianças, isso aí vai causar um transtorno enorme. Não, não causa transtorno nenhum. Se a gente tem a possibilidade de conversar com os filhos, de explicar qual é a situação, não tem por que ter problemas. Eu não estou falando em nome da psicanálise, porque tem muitos psicanalistas que não concordam com essa ideia. Mas tem muitos psicanalistas que concordam. E, efetivamente, os trabalhos científicos corroboram isso. Fora isso, o que eu vejo são apenas opiniões de indivíduos que são psicanalistas, mas que emitem uma opinião baseada no seu conceito de valor. Pois é. Não em trabalho científico. Então, eu acho que isso é importante. Ninguém pergunta assim, mas será que essas crianças que ficam numa instituição, que não são adotadas, ninguém diz pobres dessas crianças, que ali elas não têm nem pai nem mãe. Ao menos é melhor ter dois pais e duas mães que querem, que o amam, que o desejam, que passam por todo um estudo. E, às vezes, não se entregam crianças à adoção assim, a toda uma preparação. Para isso, e o reconhecimento de famílias que podem adotar. Vai ter homossexual que não pode adotar? Vai. Como tem heterossexuais que também não pode adotar. Então, este cuidado sempre é tido. Então, as famílias estão preparadas para isso e as crianças são preparadas para isso, né? E não se vê que as crianças sofram mais em função disso. O que eu acho importante, que também nunca fica muito claro, é que existe um pressuposto de que basta ser heterossexual para haver uma garantia de saúde mental. Isso é uma mentira. Tanto é que nós estamos todos aqui e sabemos das dificuldades que as pessoas têm e têm pais heterossexuais. Então, o fato da parentalidade se dar num contexto homo ou num contexto hétero não tem nada a ver com a capacidade parental. A sexualidade dos pais é independente da capacidade parental desses pais.